Oito horas e vinte minutos, vamos para o Há Pessoas que Dizem Subcelente. Antes vamos dar aqui só os bons dias à Iva, que já chegou. Olá, Iva, bom dia! Olá, José! Olá, Aronita, bom dia! Pronta para uma derrota épica hoje no Sexo Forte? Não, não estou pronta, não, não vamos ganhar. Eu só posso dizer isso, não é? Vamos ver, às vinte para as nove, o Sexo Forte, eu e a Iva vamos fazer as perguntas, a Carla volta amanhã. Agora, avançamos para o Há Pessoas que Dizem Subcelente. Subcelente, subcelente, subcelente... Há Pessoas que Dizem... Subcelente, subcelente, subcelente... Então explica lá isso, Nilton. Há Pessoas que Dizem Subcelente e há Pessoas que Fazem Sons. Hoje falamos dos sons que os portugueses fazem como sinónimos, a Língua Portuguesa é curiosa, e muito rica, mas mesmo assim há Pessoas que ainda conseguem ir mais além dos neologismos habituais. Por exemplo, quando não gostamos de comida, que som é que fazemos? Milhac. Milhac. Estás a ver? Estás a ver como tu sabes? Por exemplo, eu todas as vezes que falo de sushi a alguém, assim, um grupo, não sei o quê, tento convencer, há sempre alguém, ah, como é que consegues comer isso? Peixe com milhac. Nunca sei se é bilhac ou guilhac. É bilhac, é com B. É com B, escrevi com B, portanto estamos em sintonia. Mas é sempre bilhac, refarem, peixe cru, bilhac. Portanto, o bilhac na língua portuguesa engloba, não gosto, tenho nojo, odeio, vomito, nem pensar, a minha alma está parva. Tudo resumido dá bilhac. Bilhac, para quem não sabe o que quer dizer isto tudo. Agora, eu não entendo em que parte da nossa língua que aparece o bilhac como adjetivo, não é? Tipo, bilhac não me entra no goto. É que bilhac está ao nível do vómito, atenção. Não podes usar bilhac para, ah, não gosto muito. Costumo comer, mas não gosto muito. Não, bilhac tem que ser mesmo quando estás a... Estou quase a vomitar e só não vomito porque és tu que estás a comer. O bilhac é um pré-vómito. É um pré-vómito. É tipo, se comer isso vou vomitar. Mas vamos com nada sobre tudo. Há pessoas a tomar um canal para vocês, não é? Eu tenho que dizer a Silvio Alberto, no top chefe, naquele concurso da RTP, o júri devia fazer isso. Tipo, o chefe cordeiro, tal está a comida do concorrente. Bilhac. Acho que não era. Devia-se inventar assim uma coisa qualquer. Eu gosto também do... Que é outro som que as pessoas usam. Normalmente é usado de pessoas... Não é tanto este o... É tipo, hã? É tipo, quando não se lembram de alguma coisa, ou quando ficam espantadas. Tipo... Há o hã é usado para os dois lados. Há o hã até me arrepi só de pensar. Tipo, ah, vou arrancar um dente. Até me arrepi só de pensar. Portanto, o hã quer dizer isso. E depois há o hã, que é muito parecido. Tipo, ontem ele veio uma vacina. Até me arrepi só de pensar nisso. Olha, ontem encontrei a Soraya Chaves, convidou-me para pensar na... Para ir para a casa dela. Não, este não dá para... Eu lembrei-me, obrigado, reparando bem, não dá bem. Eu gosto do som também do... Tipo, bã. Bã é desvalorizar a história. Tipo, nós podíamos dizer, ah, não acredito muito nessa treta. E resumimos isso tudo em um B e três As. Bã. Tipo, olha, o Nilton encontrou a Soraya Chaves, convidou-me para levar a casa. Bã. Não acredito nisso. Portanto, o B... Deve ser tipo o som que a Troika faz. Quando vem cá, eu passo com ele e diz, ah, está tudo bem. Bã. Pronto. Foi inventado. Gosto também do... Tipo, o... Desconfiança, não é? Que já falei. Mas o meu preferido é o som de imitação do sistema de reggae. Rodrigo, vê lá se damos disto. Uma andata que eu te contei há muito tempo. Há uns tempos. Eu, curiosamente, não conheço anedotas, mas às vezes conto-me uma e eu fico a lembrar-me dela durante uma data de tempo. E então, eu adoro esta analogia que o português tem, que é o som de sistema de reggae. Não sabes o que é? Não. Tipo, por exemplo, Soraya Chaves convidou-me para levar a casa, não é? E eu digo, Soraya, como é que é? E ela faz o sistema de reggae. É assim, a versão original era um bocadinho mais forte. É só o que eu posso dizer agora. Desliga o micro que eu conto-vos. Então vá lá, diz lá. Rapidamente. Epá, olha-se. Epá, não, não pode. Não posso dizer agora. Não, não pode. Está bem. Eu vou pôr no Facebook da RFM, por causa das coisas. Há pessoas que dizem isso excelente amanhã a mais e... Pois é, pois é.